Estamos de volta, hoje é sexta-feira. Você quer adotar? Olha só que bonitinho. Mostra pra gente. Olha isso aqui. Grossinho demais. São dois irmãozinhos. Gente, é muito gostosinho. Põe o telefone pra adoção, por favor, produção. Eles estão pra adoção. Eles têm dois meses, tá? Gatinhos pra adoção. A gente vai já mostrar a mamãe deles. Eles estão precisando de um lar e vocês vão saber já, daqui a pouquinho, por que que eles precisam do lar. Mas aqui no estúdio também, quem tá com a gente é o doutor Marcos Massal da Polipete, nos orientando sobre carnaval, né, Luquinha? Não pode jogar spray nos bichinhos, nem glitter, nem purpurina, nada. A gente vai inventar de pôr fantasia no bicho também, acabar fazendo mal pro bichinho, né? Tô separando umas fotinhos de bichinhos, de gatinhos com donos. Só gatinho hoje, viu? Não vou mostrar cachorro não, tá? Mas olha que linda essa Ana, maravilhosa, Ana Luísa. Uma fofinha, só. Veja só, mas o Lucas, eu tenho cachorrinho. Eu queria saber se a espuminha do carnaval faz mal pra pele dele. Que fofo, espuminha. Espuminha. É, porque esse pessoal fica aspirando as duas vezes. É, pode fazer mal, sim, né? É um produto químico, né, estranho. Então, pode ser inalado, aspirado, ou mesmo em contato com a pele, pode dar reação, sim. Então, tem que tomar cuidado, evitar, né? E faz o que, se der algum tipo de reação? Ou se ele engolir, por exemplo, a espuminha? É, depende dos sintomas, né? Se apresentou sintoma, ou respiratório, ou alguma coisa intestinal, por exemplo, tem que levar no veterinário. A gente vai medicar de acordo com os sintomas, né? E por falar em engolir, né? Nossa, gente, pelo amor de Deus. Eu fui editar essas fotos hoje, eu fiquei passando mal. Coloca, por favor, Igor. Eu acho que é melhor deixar ir passando. Porque é uma desgraça atrás da outra. Vamos explicar um pouquinho sobre o que é isso aqui, doutor? Que os bichinhos, às vezes, engolem o que não deveriam. Porque eles estão brincando, né, só. O que aconteceu aqui? Isso daí é um pedaço do intestino que está pra fora do cachorro, né? Por quê? Essa parte que está engrossada é onde tem um corpo estranho. E aqui tem alguma coisa, né? É, e a gente tira. Vamos ver o que é, Igor. Aqui eu acho que não está na ordem, só. Vamos ver, porque eu não sei se tem ordem. Vamos ver. O que é o corpo estranho? Não, isso aqui é outra coisa. O que é isso aqui? Isso daí é um osso de rabada que o cachorro comeu. Olha, osso. Ó, rabada. A rabada não faz mal porque o osso é mole, olha lá. Não é mole, não. Entalou na entrada do estômago e esses pontos aí é no pescoço. Foi tirado pelo pescoço. Pelo pescoço, gente. Imagina, é perigoso até engasgar o cachorrinho. É perigoso. E aqui? Isso daí é um palito, metade do palito de dente foi tirado por endoscopia, né? O dono viu o gato comer, então ela estava bem atenta e já levou. Que sorte, né? Sabe? Levou e tirou. A gente não vê o que come, né? E pra tirar dá um trabalhinho. Olha, o que é isso aqui, gente? Pra que é fazer isso? O que é isso, doutor? Isso daí é onde está machucado a parte do intestino. Ele não é assim dessa cor, a rocheada vermelha, né? Aqui, no caso. É onde o corpo estranho, ele faz isso. Ele é pra estar nessa corzinha aqui, doutor? É, não, nessa parte aqui, assim, ó. É a parte mais rosadinha. Onde está roxo, o intestino está todo machucado por dentro. Tá lindo. Porque ele comeu alguma coisa. Isso. Isso é o que a gente viu. Na outra, é um caroço de manga. Ele engoliu um caroço de manga? E a gente, às vezes, dá a fruta pro bicho sem se preocupar, né? Ah, tá lindo. Não digere isso. Vai até um certo ponto, depois ele para e... Olha, que aberto, bacana. Tem que tirar. É. É mentira que ele engoliu a bolinha. Bolinha. Era um shih tzu. Ele comeu essa bolinha, aquelas de máquina de um real. Ah, eu sei com aquela que você pinga fácil, né? Eu sei qual que é. Ele engoliu. Ou seja, tem que dar o brinquedo certinho pro seu cachorro. Não vai dar qualquer coisa. Isso aqui, ele engoliu um anzol? Anzol. Normalmente, eles têm gosto ou tá com a isca na ponta, o cachorro vai comer. Aí, engole o anzol. Nossa, não dá um nervo só de imaginar isso? Pode por a próxima, Igor? Isso é uma meia de mulher, fina, né? Ah, meia calça, tipo uma meia calça. É um perigo, o pessoal acha que não tem perigo, mas ele para e ele começa a machucar o intestino. Ai, meu Deus. E aqui, alguma coisa que você tirou? Isso é a esponja de lavar louça, né? Olha a esponja, reconheci agora. Ele comeu em três partes. Esse cachorro voltou uma semana depois, ele comeu outra esponja inteira. Ou seja, não tem esponja em casa. Ele gosta de esponja, né? Ele comeu duas vezes. Isso daí é corpo estranho linear, que a gente chama, né? É barbante, fio. Ele fica, o intestino fica todo assim, todo engrovinhado. Parece aqueles coisas de prender cabelo. Nossa, uma cirurgia séria que vocês fazem, né, doutor? Se deixar muito tempo, ele corta todo o intestino. Ai, o que é isso aqui? Isso é legal. Acho que vai mostrar a outra. É legal pra caramba, doutor. Isso é comum, né? O que é isso? Parece uma semente, mas é uma borracha de apagar lápis. Nossa! Olha, deixa a gastinha, né? Ele não digera, então ele para no intestino e tem que tirar. E tem que tirar. Olha, você vê que coisa, gente. Toma cuidado onde deixa a borracha, então. Molecadinha vai voltar pra escola agora, né? Essa é a borracha. Ah, essa é a borracha. No raio-x. Eu achei que fosse um comprimido. É uma borracha. Acho que tem mais uma aqui. Esse é o gato. O gato gosta de linha, barbante, né? Esse estava com uma agulha na ponta. Gente. Aí ele engole. E aqui é a agulha. Agulha. Ele estalou na garganta do gato. Tem que ter muito cuidado. A gente que tem bicho de estimação é que nem criança. Tem que ficar de olho o tempo todo, né? Verdade. Gente, mostra esses gatinhos aqui. Ah, que bonitinho. Quem pode fechar neles? Agora, eu tenho uma curiosidade que eu perguntei agora há pouco, doutor. Se a gente conseguir... Isso é falha no pelinho? Eles nascem assim mesmo, doutor? Os dois estão dormindo no colo do São Francisco, Xavier aí. Essa falha perto da orelha é normal. O gato, ele tem essa parte para justamente o pelo não atrapalhar a entrada do som. Então, o som, ele entra ali sem o pelo atrapalhando, né? Ai, que bonitinho. Vai direto para a orelha. Gente, é impressionante. Tem um que é mais safadinho que o outro aqui, sabe? Mas eles são quietinhos. Mas tem um que é mais encapetadinho assim. Doutor, pegou, pronto, dormiu. Né? Você vai ser canonizado, viu? É, o gato, é assim, é uma tática, né? O gato, quando ele está embrulhado ou dentro de um círculo ou abraçado, ele se sente seguro, né? Ah! Aí ele fica tranquilo. Dica para quem tem gato. Então, abraçou o gato, ele se sente seguro. Olha só que coisa legal. Abraçou o gatinho, aí se sente um pouco mais seguro. Bom, daqui a pouquinho a gente vai saber por que esses gatinhos estão aí para adoção. E se você for viajar, por exemplo, de carro ou avião, como é que você faz para um transporte seguro para o seu pet nesse carnaval, Luquinha? Só quero mostrar rapidinho umas fotinhos de gatos, pode ser? Pode. Um mais lindo que o outro. Só, olha que bonitinho esse brincado com a espiga de milho, que gracinha. Obrigado pelo carinho de enviar a sua foto. Olha o Gênero com gato também. Oi, Gênero. Os gatos e o Gênero é lindos, né? Olha que lindinha também nossa princesa com gatinhos, nossos amiguinhos. Essa aqui já pronta para o carnaval. Cuidado com essa lantejoula, viu, mamãe? E olha só que preguiça gostosa, gente. Como é bom, né? Pode mandar sua fotinho com um gato, que eu vou colocar aqui no programa, mas eu vou comentar com vocês sobre essa garota de 24 anos, que é suspeita de encomendar a morte dos pais e do irmão. Ela teria contado com a ajuda da namorada e os corpos foram encontrados carbonizados dentro do porta-malas de um carro. Só, terrível, horrível. A gente já torce para que seja um engano, né? Porque não dá para acreditar. Então, eu estava escutando a entrevista do delegado que está no caso ontem, no Brasil Urgente, e a filha contou uma história que ninguém engole. É que o pai tinha sido sequestrado, assim, para pagar dívida de um agiota, mas aí a polícia levantou que eles não têm a mínima, não têm nenhuma dívida com ninguém, que a condição financeira deles é boa, estava até crescendo muito. E existe sangue, que agora está sendo averiguado, se o sangue é dela perto da cena do crime em casa. Em casa. Então, enfim. Mais um caso, será? Suzana e Richthofen, dois aí? Ai, meu Deus, a gente torce para que não, né? Só, bom, no próximo bloco a gente comenta com vocês. Um cão agradece a veterinárias, um comercial milionário, e a gente já explica porquê. Mas agora, aquele momento especial de carinho. Beijo, Luquinhas. Deus abençoe a equipe e a toda a produção. Em nome de Jesus. Amém.